Foram enterrados hoje à tarde em Eloy Mendes, no sul de Minas, os corpos das quatro pessoas da mesma família que morreram ontem em um acidente na zona rural da cidade. Neste vídeo gravado pouco depois do acidente, dá pra ver o desespero das pessoas que tentavam ajudar as vítimas. Rafael Teodoro, de 24 anos, a esposa dele, Flávia Cristina Rodrigues de Souza, de 28, e o pai de Rafael, Antônio Reis Teodoro, de 62 anos, estavam no Fusca e morreram no local. No carro também estava a Ana Vitória Cirino, de 11 anos, filha de Flávia. A menina foi arremessada do veículo e ficou presa debaixo do Fusca. Andréia mora perto do local. Foi ela quem chamou o socorro. Eu estava lá dentro da minha casa, eu ouvi um barulho muito, um estouro, foi pá, fez um baita brilhão. Eu saí correndo, o povo saiu correndo, chegou ali o acidente. Massou o carro tudo, o outro carro bateu de frente, jogou a menininha de acho que 11 anos, o carro caiu em cima dela, a sorte que o povo pegou, levantou o carro e deixou ela lá, porque não pode pôr a mão, né? Kleber também ajudou a socorrer a menina. Nós desviramos o carro, que aí nós vimos que os outros três já estavam falecidos, né? O acidente foi nessa estrada rural em Eloy Mendes. Eram por volta de quatro e meia da tarde. O Fusca subia essa ladeira. Já o Palio vinha no sentido contrário. Um outro carro tentava ultrapassar o Fusca. A suspeita é que o motorista do Palio tenha jogado o carro na direção do Fusca para tentar desviar do veículo que fazia a ultrapassagem. Esse outro motorista desse outro carro foi embora? Não, foi para ver quem que era, que ele parou lá para cima, mas achou que ele ia vir achar ruim com o rapaz que desceu. Aí só que ele só esbarrou, mas quando veio, chegamos aqui, tinha batido de frente. A situação dos carros impressionou o Adair. Ele mora perto do local do acidente e afirma que os motoristas abusam. Passa aqui, bicicleta aqui devagarzinho, carro soprando a calça da gente. É um perigo essa estrada. Aqui está demais. Pedro Nivaldo Henrique, de 43 anos, era o motorista do Palio. Segundo o boletim de ocorrência, o homem apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele sofreu ferimentos leves e foi levado para o hospital em Eloy Mendes. Já a Cauane foi socorrida pelo helicóptero Arcanjo e levada para o hospital Bom Pastor, em Varginha. Ela morreu horas depois. Nós já deparamos com as três vítimas do Fusca já em óbito. Segundo informações, o Fusca virou, o Fusca foi mexido por populares, que segundo eles, estavam em cima da menina de 11 anos que também estava dentro do Fusca. Então, somente a menina de 11 anos que estava viva. Imediatamente, o médico do SAMU, que trabalha no nosso helicóptero, já prestou o primeiro atendimento, ela já foi entubada, já recebeu medicação no local e colocamos ela no nosso helicóptero, transportando ela então para o hospital Bom Pastor. Rafael era servente de pedreiro. O pai dele, seu Antônio, era aposentado. Flávia era agente de saúde. A tragédia comoveu moradores da cidade. Um tio de Flávia passou no local minutos depois da batida. Estava de carro, parei meu carro logo atrás e fui lá ver o que tinha acontecido. E cheguei lá, vi aquela tragédia. Eu até parei pouco lá, porque é até ruim isso aí, né? Eu cheguei perto do carro, no Fusca branco, que estava todo amassado, olhei lá dentro e vi o corpo. Meu coração não aguentou. Aí foi pedido eu sair e vim embora. Segundo ele, o casal e a menina moravam no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Eloy Mendes. A família era muito querida. Eles são uma família muito boa, muito querida. Ninguém tem o que falar deles. São gente boa. Pedro, motorista do Palio, foi levado para o presídio de Varginha. A Polícia Civil investiga as causas do acidente. Que tragédia, né? A Polícia Civil informou que ainda não identificou o carro que teria tentado ultrapassar o Fusca e causado este acidente.